Fala galera, aqui quem? Fala vagabes manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada hoje foi lançado o patch da versão 6.02 então vou ler aqui para vocês as notas desse patch, ok? Vamos lá, entre no embalo Chacoalhe o esqueleto no novo modo por tempo limitado do Battle Royale e elimine ondas de inimigos com uma arma que retorna ao salve o mundo Dominação na discoteca, Battle Royale Mande ver no passinho e domine a pista de dança nesse novo modo por tempo limitado Eles anunciaram esse modo algumas semanas atrás e estou lançando hoje, ok? Lançador de foguetes quadro Dispare foguetes contra inimigos em rápida sucessão com essa nova arma para conquistar uma vitória royale explosiva Vamos ver então o trailer aqui dessa arma para ver como é que ela vai ser, mano Vamos ver... é, realmente é rápida, né? É rápida, obviamente essa bazuca dá para você dar 4 tiros sem recarregar, né? Então vai ser uma arma muito boa, mas eu creio que o dano dela não será tão alto assim Mudanças no geral Desempenho Corrigimos um problema de desempenho de disco no Xbox One que estava causando lentidão no carregamento de construções e itens cosméticos Isso também diminuirá o tempo de carregamento Observação Essa correção resultará em um patch maior que o normal Cerca de 10 GB então para o pessoal aí do Xbox One Agora sim para as mudanças exclusivas aí do Battle Royale Modo por tempo limitado Dominação na discoteca Resumo Está na hora da batalha de dança suprema Pistas de dança surgiram na ilha do Battle Royale Assumo o controle das pistas eliminando inimigos e dançando para elevar um globo de espelhos A equipe que preencher seu contador mais rapidamente ao capturar e defender as pistas de dança Vence a partida Detalhes do modo Duas equipes de 50 jogadores Então é o modo 50-50 O ressurgimento ficará habilitado até o terceiro e último círculo de tempestade Então pelo jeito você vai renascer nesse modo Cinco pistas de dança aparecerão no mapa sempre que a tempestade estiver parada Usar gestos na pista de dança sem inimigos por perto vai fazer um globo de espelho surgir no centro da pista e capturá-la para a equipe Quanto mais jogadores aliados dançarem na pista, mais rápido será a captura Quando uma pista for capturada ela começará a encher uma barra de dança no HUD da equipe Até um inimigo pisar na pista ou o temporizador da tempestade acabar e ela voltar a se mover A primeira equipe que reencher a barra de dança vence a partida Então é basicamente o modo de capturar o ponto que tem em muitos jogos As pistas de dança nos estágios mais avançados da partida enchem a barra mais rápido Então não desista se sua equipe ficar para trás Não é possível construir nas pistas de dança ou por cima delas Mas você pode cercá-las com um forte para protegê-las A reinstalação de Asa Delta ficará ativada nesse modo É só apertar pular ao cair para usar a Asa Delta Esse modo usa o nível 50-50 de saques e recursos Eles não falaram aqui se não vai estar habilitado vitórias e derrotas no perfil Mas como se trata de um modo 50-50 eu acredito que não vai contar nas estatísticas Porém nunca se sabe Armas e itens Lançador quádruplo Dispare até 4 foguetes com trajetória em arco descendente em rápida sucessão Disponível nas variantes épica e lendária Dano básico 80 barra 84 por foguete É, o dano não é tão alto assim como o Gertz esperar Já que ele dá 4 giros de uma vez só Raio de explosão de 300 unidades Pode ser encontrado em baús, entregas de suprimentos e máquinas de vendas A fortaleza portátil está de volta e pode ser saqueada no jogo Diminuímos a disponibilidade da fortaleza portátil de 2,43% para 1,83% Ajustes nas chances de saque Eles fizeram muitas modificações aqui das chances de saque Diminuímos as chances de saque da pistola comum de 5,8% para 5,47% Aumentamos as chances de saque do rifle de precisão de repetição épico de 0,33% para 0,42% Diminuímos as chances do saque de rifle de precisão semi-automático raro de 0,92% para 0,71% Aumentaram as chances do rifle de precisão pesado épico De 0,33% para 0,4% aumentaram o rifle de precisão pesado lendário De 0,07% para 0,13% diminuímos as chances de saque do lança-granadas raro de 1,45% para 0,99% Aumentaram a chance do lançador de foguetes épico de 0,59% para 0,66% Aumentaram a chance do lançador de foguetes lendário de 0,08% para 0,21% Nossa, aumentou bastante Aumentaram a chance do míssel teleguiado épico de 0,11% para 0,2% Aumentaram a chance do saque do míssel teleguiado lendário de 0,03% para 0,05% Então realmente foram muitas mudanças aí nas chances de saque de vários itens né Como deu para perceber, em várias armas aí Agora sim mudanças da julgabilidade Removemos uma mudança lançada inadvertidamente no patch da versão 6.01 Que fazia o ossínio latir mais do que o pretendido Corrigimos um problema que fazia que círculos de tempestade se movessem para mais perto da área de segurança anterior do que o pretendido Desempenho Corrigimos alguns atrelamentos no switch causados por bloqueios de carregamento de dados de interface Expandimos as opções de textura no Xbox One O que deve evitar alguns problemas de texturas embaçadas e deve melhorar o desempenho da renderização Essas foram todas as mudanças aqui então do Battle Royale nesse patch da versão 6.02 Também tiveram algumas mudanças no Salve o Mundo Mas como o meu canal focado no Battle Royale Eu li aqui somente as mudanças do Battle Royale E manos, é muito muito provável que hoje será lançada na loja do jogo o Skull Tropper Ele voltará na verdade aí a loja do jogo hoje Porque ontem no Twitter eles publicaram o seguinte manos Colocaram uma caveirinha ali com uma picareta E em breve escrito do lado É manos, é muito provável que o Skull Trooper aí né O caveirão volte a loja do jogo hoje E junto com ele talvez venha também a versão feminina né Que foi encontrada nos arquivos do jogo O nomezinho dela lá Então mano, se você gosta muito do caveirão Fique sabendo que é muito, muito possível que hoje ele apareça na loja do jogo Mas enfim mano, se você gostou do vídeo Deixa seu like porque não custa nada e me ajuda muito E comente embaixo o que você achou aí dessas mudanças do patch da versão 6.02 E não se esqueça de mandar para seu amigo aí Para ele ficar sabendo dessas novidades E também mande para aquele seu amigo que adora o caveirão Para ele ficar sabendo que é muito, muito provável Que ele chegue na loja de itens do jogo hoje mesmo Então é isso manos, aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows e eu fui E aí E aí Obrigado.